Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje trazendo aqui pra vocês mais um super review da escala 1 sexto, MMS 520, Alita, Anjo de Combate, da Hot Toy. Essa figura é baseada no filme Alita, Anjo de Combate, um filme de ficção científica. Na verdade, ela foi resgatada, ela foi adaptada do mangá de Yukito Koshiro. Figura muito linda galera, na escala 1 sexto da Hot Toy. E essa figura aqui galera, tem um significado muito importante pra gente aqui no canal. Estamos chegando agora a pequena marca de 1500 inscritos. É um número muito simbólico, muito pequeno, mas é muito importante pra gente. Mas a primeira pessoa que se inscreveu no canal, sempre pediu pra gente um review dessa figura. Ela curte muito a personagem e sempre pediu um review BR dessa figura galera. E apesar dessa figura já ter sido lançada há algum tempo, até o momento não foi encontrado nenhum review BR dela. Então é sim mais um review exclusivasso pra vocês aqui no canal. E tem mais, é um grande presente aqui pra nossa inscrita número 1. Que além de ter o seu pedido aí, o seu review exclusivo BR da figura que ela tanto curte, também vamos presenteá-la com essa figura galera. Tá aqui o nosso presente de Natal, o presente de Natal do nosso canal pra inscrita número 1. Alita, anjo de combate, vamos lá galera, vamos dar uma olhada nessa belíssima caixa arte. Trazer aqui mais de pertinho, pra vocês poderem ver que tem aqui uns detalhes meio holográfico, né? Muito bacana galera. Alita 1 sexto, MMS 520. É uma caixa muito bonita galera, muito bonita mesmo. Na lateral aqui temos a continuação da arte conceitual. No verso, como de costume temos a descrição do produto e as pessoas que trabalharam pra nos presentear com essa incrível obra de arte. E um selo de autenticidade da Disney. Alita, Battle Angel. Anjo de combate, como ela é conhecida aqui no Brasil. É uma caixa magnética galera. Muito bacana essa figura. Bom, vamos lá. Sem mais delongas, vamos pra figura. Vamos lá. Bom pessoal, vamos lá. Vamos tirar a nossa alita aqui da caixa. Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, estão aqui todos os itens que vêm dentro da caixa da figura. Eu vou começar apresentando aqui pra vocês, inicialmente, a base. É uma base muito bacana, muito bem trabalhada. A alita. A pintura tem um pequeno relevozinho. É muito bacana essa base. E também muito polêmica, né? Porque a Hot Toy utilizou a mesma base aqui pra uma das versões do Capitão América de Guerra Civil. Vou montar aqui a base pra vocês darem uma olhada. Prontinho galera. Temos aqui também uma haste de acrílico. Vou mostrar aqui pra vocês o encaixe. Tirar esse plástico aqui. Beleza? Juntamente com ela, temos aqui também o suporte pra colocar a figura. O encaixe é bastante simples. Beleza? Vamos continuar aqui com a figura. Vamos lá. Bom pessoal, como de costume nas figuras da Hot Toy. Elas acompanham sempre um packzinho extra de peças sobressalentes. Normalmente nem tiro da embalagem. Mas é sempre bom essas pecinhas extras, caso seja necessário fazer a substituição da figura. Vamos lá, vamos continuar. Galera, a figura acompanha também um par de botas, né? Pra gente fazer a substituição depois de colocar as roupas que vêm da figura. Olha aí esse acabamento, galera. Olha aí esse acabamento, galera. Muito bacana. Algumas marcas de desgaste. Muito legal. Já já eu mostro pra vocês na figura. Vamos lá, vamos seguir. Galera, além das botas, a figura também acompanha aqui uma calça e um colete, né? Emborrachado, galera. Parece ser um tecido bem resistente. Bom, não parece ser um daqueles tecidos que vai entrar em estado de decomposição com algum tempo. Parece ser bem resistente. Já já eu mostro pra vocês na figura também. Vamos lá. Pessoal, a figura acompanha cinco mãozinhas extras. São sete no total, contando com as que vêm na figura. Das cinco, nós temos duas de punho fechado. Dá uma olhada nisso aqui, galera. Muito bem trabalhado. Temos uma mão. Um encaixe pra colocar a espada. Beleza? E temos um par aqui também, com os dedos abertos. Nessas aqui, dá pra vocês terem uma noção do trabalho aqui, né? Realizado nessas mãozinhas. Muito bacana isso aqui. Bem legal. Já já eu mostro pra vocês a troca de mãos. Vamos lá, vamos seguir. Galera, a figura acompanha também essa pequena hastezinha aqui, pra gente poder fazer panuseio e poseamento dos olhos da figura. Beleza? Já já eu mostro pra vocês como funciona. Temos aqui também... A espada que a Alita usa no filme. Muito bem trabalhada. Pontuda, galera. Dá uma olhada nisso. Muito pontuda essa espada. Pontuda mesmo. Olha esse trabalho incrível, galera. Ela é de plástico. Muito bonita. Mas é de plástico. Só senti falta aqui de um diecast, né? Ela podia ser de metal. Mas beleza. Vamos lá. Vamos continuar. Galera, temos aqui o coração da Alita. Realmente o coração da figura. É bem legal isso aqui. No filme ela tira, né? Ela retira o coração. Bem bacana aqui esse detalhe. Bom. Vamos agora pra estrela do review. Pra nossa Alita. Dá uma olhada nessa figura, galera. Tirar aqui esses plásticos. Pra vocês poderem visualizar melhor. Vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui. Bom, galera. Tá aqui a nossa Alita. Anjo de combate. Dá uma olhada nessa figura lindíssima, galera. Muito top essa figura. Muito bacana. Muito bem esculpida, né? Muito bem trabalhada. Eu só não tirei aqui pra vocês. Esse protetor do pescoço, galera. Porque como eu informei no início do review. Essa figura aqui, ela vai ser enviada, né? Ela vai ser presenteada. Pra nossa primeira inscrita do canal. A primeira pessoa que se inscreveu no nosso canal. Ela curte muito a Alita. Sempre pediu pra gente apresentar essa figura no canal. E como estamos fazendo aqui esse nosso review de Natal. O canal vai presentear aí a nossa inscrita. Com essa figura fantástica. Beleza? Mas eu acho que isso aqui não vai complicar em nada aqui o nosso review. Vamos lá. Vamos seguir. Eu senti falta aqui, galera. Nessa figura. Apenas de metal, realmente. Assim como na lâmina ali da espada, né? Eu acho que ela precisava de um pouco aqui de diecast, né? Até porque ela é uma ciborgue. E apesar de ter uma pintura lindíssima. Ela é toda em plástico. Beleza? Dá uma olhada nesse acabamento, galera. Muito bem trabalhada a figura. Vou mostrar aqui pra vocês a articulação, pessoal. Vamos tratar de uma ciborgue, galera. Já é quase que evidente aí que ela vai ser muito bem articulada. Beleza? Então vamos lá. Galera, dá uma olhada aqui na riqueza de detalhes que tem essa figura. Ela é muito bem pintada. Muito bem pintada mesmo. Muito linda essa figura. Vamos dar uma olhada aqui na articulação dela. Vamos lá. A cabeça. Ela articula muito bem. Ela faz o famoso poltergast, né? O 360. Ela tem articulação no pescoço. Articula muito bem o pescoço. Dá uma olhada nisso aqui, galera. Muito bem pintada essa figura. Muito linda essa figura, galera. Muito bacana mesmo. Bom, o ombro, ele articula bem. Os braços têm uma articulação muito boa. A figura, ela articula o bíceps. Ela tem uma articulação dupla no cotovelo. Beleza? E também articula os punhos. Ela tem dois pontos de articulação no abdômen. Articula muito bem, galera. Muito bem. Tanto para frente quanto para trás. Também articula para os lados. Tem articulação na cintura. As pernas articulam bem também. Muito bem articulada a perna da figura. Ela tem articulação na coxa. Ela tem um acabamento aqui, galera. Para articulação das pernas. Muito bacana esse detalhe aqui. Muito legal. No joelho, galera. Ela tem apenas um ponto de articulação. Articula bem. Faz aqui um ângulo de 90 graus, mas possui apenas um ponto de articulação. Beleza? O calcanhar, ela também articula. E tem aqui uma articulação na ponta dos pés. Beleza? Muito bem articulada essa figura. Muito bem pintada também, galera. Olha essa riqueza aqui de detalhes. Essa pintura. Muito linda essa figura. Muito bacana mesmo. Claro que se ela fosse diecast, teria um brilho a mais. Mas é muito bem trabalhada. Muito bacana. Eu vou mostrar aqui para vocês, galera, o detalhe aqui da movimentação dos olhos, né? O cabelo dela é magnético. Beleza? Tem um imã aqui na ponta, para a gente poder prender aqui na cabeça da figura. Beleza? Bom, e com aquela pequena chavinha que eu mostrei para vocês no início do review, a gente consegue aqui estar moldando aqui os olhos da figura de acordo com o que a gente quer posear. Beleza? Vou trocar isso aqui também. Vamos lá. Olha isso, galera. Muito bacana esse detalhe aqui da movimentação dos olhos da figura. Muito legal. Vamos seguir aqui com a colocação da roupa da Alita. Vamos lá. Bom, pessoal. Antes de colocarmos aqui a roupa que acompanha a figura, eu vou mostrar aqui para vocês um detalhe bacana da colocação do coração da Alita. Temos aqui uma abertura. Temos aqui uma abertura da figura. A gente tira essa parte. E faz aqui um encaixe do coração. Vou deixar semelhante aqui a uma cena do filme. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Prontinho, galera. Bem bacana esse mimo da Hot Toy. Criar um detalhe, um efeito semelhante a uma cena do filme. Bem bacana. Bom, vamos colocar aqui a roupa que acompanha a figura. Vamos lá. Bom, está aqui a roupa que acompanha a figura, galera. A parte do colete, a gente precisa abrir aqui o zíper, né? É tudo muito delicado, galera. Muito frágil. Fica a dica aí para se tomar bastante cuidado com a colocação da roupa. Beleza? Vamos abrir aqui. Vamos lá. Prontinho. Vamos para a calça da figura. Para a gente colocar a calça da Alita, galera, a gente precisa tirar aqui os pés da figura. Beleza? Mostrar aqui para vocês. Pessoal, precisa tomar bastante cuidado aqui para a colocação dessa roupa. Ela tem uma elasticidade. Mas fica aquele receio ali de danificar, né? De rasgar aqui. Vamos lá. Prontinho, galera. A calça da Alita já foi. Vamos seguir aqui colocando o restante. Fica bem justo realmente no corpo. Bem colado no corpo. A sensação que dá de que a qualquer momento isso aqui vai rasgar. Vamos seguir. Vamos para a colocação aqui do colete. Vamos fechar aqui e dar uma olhada para ver como fica. Vamos lá. Prontinho, galera. Feita a colocação da roupa da Alita. Realmente muda completamente o visual. Muito bacana a Alita está com essa roupa. Agora, eu particularmente confesso que é um bocado trabalhoso. Apesar da roupa ter uma certa elasticidade, fica aquele receio dela rasgar enquanto a gente está colocando. Bom, eu não faria a troca, retirada e colocação, retirada e colocação. Dependendo de como a pessoa deseja estar poseando ou colocando no seu expositor, eu optaria por mantê-la diretamente com a roupa ou sem ela, se fosse o caso. Mas fica a gosto aí de cada colecionador. Beleza? Agora, o visual realmente é muito bacana. Agora, com a roupa, galera, tem aí certas limitações da articulação, tá? Ela articula, mas fica aí aquele risco, né? De se romper aí, de se rasgar aí a roupa da Alita. Bom, vamos dar mais uma olhada aqui na Alita. Vamos lá. Bom, galera, e está aqui a Alita, anjo de combate, mais um review exclusivasso para vocês aqui no canal. Figura fantástica da escala 1 sexto da Hot Toy. E essa figura é o nosso presente para você, Lucy Silva. Você que confiou no canal e foi a primeira pessoa a se inscrever e pediu um review exclusivo dessa figura. E está aí, para você, nosso presente de Natal para você, Lucy. Não só o review, como a figura que você tanto queria ver. Galera, espero que vocês tenham curtido mais um vídeo do nosso canal. Se inscrevam caso vocês ainda não sejam inscritos. Fortalece deixando aquele famoso joinha. E bora para a próxima. Um grande abraço. E bora para a próxima. E bora para a próxima.